Saudações pessoal, fazendo mais um videozinho, eu já quero agradecer mais uma vez essa galera que está inscrito no canal, meu muito obrigado a cada um de vocês sempre está nos presidindo com as suas visualizações, com seus comentários e também seus likes. Se você é novo por aí, deixa seu like aí e vem fortalecer a família Cristiano GP95. Eu vou fazer um vídeo rápido aí pessoal, só para vocês terem uma ideia, porque muita gente ainda não sabe fazer esse cálculo e a gente vai fazer esse cálculo rápido aqui sobre financiamento de uma POP 110 ou até de outras modas. Lembrando que o valor e a taxa de juros, eu não perguntei em nenhuma das concessionárias, porque tanto que aqui geralmente o juro é diário, cada dia está um valor, então a gente vai fazer uma simulação com o juro aqui só para vocês terem ideia, mas sempre é bom quando você tiver interesse em entrar em contato com o vendedor da Honda e para saber a taxa que está do dia, para assim você conseguir fazer o cálculo, mas através desse cálculo aqui já vai dar para você ter uma visão, né? Com a calculadora, vamos simular aqui que essa motoca, ela está custando 8 mil, tem lugar que está mais caro, tem lugar que está mais barato, não estou falando que na Honda Divino Opta Express, estou apenas sugerindo que hoje aqui, pelo vídeo, ela está 8 mil, né? Então, desses 8, imagina que a pessoa tem 2 mil de entrada, né? E a gente vai fazer uma taxa aí, mais ou menos aqui, vamos estourar na taxa aqui, para ter uma ideia, vamos colocar aqui 2.0, depois a gente diminui, mas só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, vamos lá, 8 mil menos 2 mil de entrada, né? É igual, 6 mil, você vai estar financiando 6 mil na motoca, né? Aí, isso, 6 mil vezes 2%, aí a gente coloca o porcento, é igual, 120 reais de juro mensal. Então, você está pagando 120 mensal dessa motoca, aí isso aqui parcelado, vamos colocar em 36 ou 48? Vamos colocar em 36, né? 1.120 vezes 36 vezes, é igual, 4.320. Lembrando, não estou fazendo esse vídeo para desanimar você, não estou fazendo esse vídeo aí para denegrir nenhuma concessionária, somente estou fazendo o cálculo, não estou dizendo que aqui está esse preço, depois a gente vai diminuir, né? Então, deu esse valor, né? 6.320. Da entrada que sua, que foi 2, foi excluída, já era. Então, ficou esse valor de juro, mais 6 mil, que foi o valor do financiamento, né? Então, deu 10.320. 10.320 dividido por 36 vezes, que foi o plano que você escolheu. Então, dividido em 36 ficou 286,66, né? Aí, vamos fazer de novo aqui, porque é bom que eu quero que vocês memorizem. Então, a gente vai colocar aqui, juros de 1,5, né? Vamos colocar de 1,5. A pessoa dando mais, de novo aí, o mesmo valor, dando 2 mil de entrada, é igual a 6 mil. Então, vezes, você coloca vezes 1,5%, é igual a 90 reais, 90 reais de juro. Então, tá aí, pessoal, 90 reais de juro. 90 vezes a quantidade que vai estar pagando. Quantos meses? 90 vezes 36 de novo. É igual... 3.240. Mais... Vou confirmar aqui, mais 6 mil, que era o valor financiado. Isso é só pra vocês terem ideia como é que funciona. É igual... 9.240. Dividido de novo. Dividido por 36. É igual... 252. E esse cálculo serve pra qualquer moto. Então, é um cálculo mais ou menos padrão. Dá pra você ter uma ideia. Se um dia um vendedor fizer um cálculo lá e não te explicar muito, porque provavelmente a maioria não explica, aí você faz a pergunta pra ele. Quanto que tá a taxa de juros aqui? Se ele falar que tá 1,5, aí você vai fazer isso. Aí, colocar o valor da moto, menos a sua entrada, e o restante que sobrar vezes... vezes o porcentagem que está. Que ele fala, se ele falar que é 1,5, então você coloca 1,5. Aí, cai o valor do juro, e o juro vezes o tempo que você parcelou. Que foi em 36, 48 e 24. Vou fazer rapidinho aqui do Titan também, simulação rápida. Só pra vocês verem, é padrão, né? O Titan tá na faixa de 13,600. Menos 2,000, vamos colocar 2,000, né? Isso aqui é a simulação, gente, eu não sou vendedor. É igual a 11,600. Vamos colocar de 1,5. Vamos simular que tá 1,5. Talvez tá bem mais, mas vamos colocar. Isso aqui é o que você tá devendo. 11,600, que vai ser devedor mais o financiamento, né? Então, isso aqui vezes, agora, vezes 1,5%. É igual a 174, né? Vezes 36. É igual a 6.246, né? Deixa eu ver aqui. Se necessário. Isso aqui mais... Esse valor, né? 6.200 e... Agora, mais... 11.600. Você deu 2.000, então ainda tem esse valor aqui ainda. Deu 17.864. Dividido... Por 36. Igual... Pastelas de... 496,22. Cristiano, isso é um roubo isso. Não, eu tô só fazendo a simulação pra vocês terem uma ideia de como é que faz o cálculo. Só isso. Não tô falando que... Na loja... Na loja X, na loja Y, tá esse valor. Mas... Isso é uma visão pra você aprender a saber fazer o cálculo, beleza? O vídeo é simples. Só pra explicar qualquer dúvida. Qualquer dúvida, eu faço de novo o vídeo. É muito simples. Se não entendeu, se não entendeu, volta de novo, dá aquela reconferida. Porque é interessante... Dinheiro... Você tá gastando, então... Seria muito interessante você saber quanto que tá o valor do juro. Porque muita gente faz só isso aqui, ó. Ah, eu tô pagando 36 vezes... Vezes 280. Isso aqui é simulação. Ah, tô pagando isso. Mas às vezes as pessoas esquecem de tirar o valor de... Aqui já não tá entrando a entrada mais. Aqui é só financiamento, né? Aí, disso aqui, tinha que tirar... Vamos pôr simulação, pessoal. Tirar o valor. Se o valor fosse 6 mil financiado. Eu fiz isso errado aqui. Só a simulação. Vamos repetir. 280 vezes 36, né? Isso é a simulação. Menos os 6 mil que, vamos supor, era financiado. Aí, 4 mil e 80, né? Isso aqui é a simulação. Se você fazer esse problema, você vai ter uma ideia de quanto que foi o juro. Até se você já tá pagando há um tempo, dá pra você fazer esse cálculo através disso, né? Se você somar o valor total, menos o valor que foi financiado e ver quanto que sobrou de juro. Esse juro você divide aí e ver quanto que deu a porcentagem. Não tem erro, pessoal. Quero agradecer mais uma vez. Se você não for inscrito, se inscreva. Dê essa moral aí pra gente. Aquele forte abraço. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Deixe a sua opinião. Não estou falando de nenhuma concessionária. Estou apenas mostrando a imagem da pop. Então, aquele forte abraço. Tamo junto. Fui.